Em estúdio, seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Um estudante de mestrado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está a colaborar com a NASA na programação de um robô humanoide que pretende ajudar os humanos a instalarem-se em Marte. É meu convidado, Henrique Ferrolho, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Sei que o apanho em Portugal, num período de tempo, em setembro, já cá não está. Tive sorte de conseguir esta entrevista consigo. Começámos então por falar deste robô. Eu sei que é do sexo feminino e pesa 130 quilos. Sim, 136. O robô chama-se Valkyrie, é um robô feito pela NASA. Há quatro distribuídos pelo mundo, sendo que o que há em Edimburgo, que eu estou a trabalhar, é o único fora dos Estados Unidos. Há um na NASA, no MIT e na Northeastern. O robô tem 1,80m de altura e tem 44 graus de liberdade, que é o número de atuadores que tem. Ou seja, por exemplo, comparando com a nossa estrutura, o nosso cotovelo, nós conseguimos fazer assim. Isto é, por exemplo, um grau de liberdade. Nós vemos já na imagem, penso que é este. Sim, exatamente. O que é que podemos mais dizer deste robô? Na prática, o que é que ele vai fazer ou faz? O último objetivo é o robô ir para Marte, preparar as infraestruturas necessárias, antes de uma missão para enviarmos pessoas. O robô tem, como disse, 44 graus de liberdade, tem vários sensores espalhados pelo corpo, tem um laser na cabeça que vai rodando e segmentando o ambiente à sua volta para criar uma nuvem 3D de pontos, que depois podemos utilizar para segmentar e para reconhecer obstáculos e superfícies pelas quais onde ele pode caminhar. E tem câmaras que, para além de terem a componente RGB normal, também têm a profundidade e outro tipo de sensores. Curiosamente, um aspecto que me chamou a atenção foi, nesta missão, o objetivo não é só enviar estes robôs humanoides, mas sim uma série de robôs diferentes que eu vou precisar da sua ajuda para me explicar tanto o nome como a característica de cada um deles. Primeiro, estes robôs com quem estamos a trabalhar agora, os quatro que estão agora em funcionamento, não vão ser aqueles que vão ser enviados para Marte. Já são a segunda versão, a primeira versão tinha muitos problemas, a segunda versão ainda estamos a trabalhar para descobrir alguns dos problemas que existem, portanto isto é um processo em constante evolução. Quando chegarmos a um protótipo que nós achemos que esteja em condições para fazer a missão, então enviaremos. Mas não só este, o manóide, como estava a dizer, vão haver outros tipos de robôs, entre quadrúpedes e rovers, e cada um tem as suas qualidades, os seus prós e os seus contras. O que é um rover? Os rovers são, por exemplo, já lá estão três neste momento, são aqueles que têm rodas, e portanto são os mais indicados para percorrer longas distâncias, explorarem o solo marciano. Os quadrúpedes são robôs que têm vários membros, por exemplo, os humanoides só têm duas pernas e é assim que se deslocam. Os quadrúpedes têm quatro, por exemplo, podem ter quatro, seis, fica ao critério, e esses quadrúpedes são mais indicados para percorrer terrenos mais complexos, como terrenos rochosos. Cá na Terra a sua aplicação é, por exemplo, em ambientes de catástrofe, em que tem que andar sobre edifícios que sofreram uma derrocada, por exemplo. Claro que eu percebo, mas para um leigo, qual a vantagem de um robô humanoide? Provavelmente a parciência, digamos, com o ser humano. Sim. De facto, nós desenvolvemos todas as infraestruturas e todas as utilidades que nós usamos no dia a dia, ferramentas, por exemplo, como o robô, o objetivo é construir habitáculos, ele vai ter que pegar em vários tipos de ferramentas. E essas ferramentas foram desenhadas à nossa imagem, as cadeiras são desenhadas à imagem da forma, da fisionomia de uma pessoa. Então faz sentido que, para prepararmos essas infraestruturas que vão ser usadas por nós, nós desenhemos um robô que se aproxime da nossa própria fisionomia para que ele consiga movimentar-se e deslocar-se o mais à vontade possível, tal como nós o fazemos nesses ambientes. Os jornalistas gostam de datas. Eu não sei se podemos falar em datas. Quando é que estes robôs poderão atuar, digamos, em Marte 2030? É muito complicado dar uma data precisa, até porque a investigação está dependente de vários fatores e a missão está dependente da investigação que está a ser feita. Portanto, cada investigador, cada professor, cada cientista na área de robótica vai dar uma resposta diferente sobre quando é que isto irá acontecer. eu julgo que isto é uma apologia, as coisas acontecerão quando estiverem todas prontas e será, eu acho que será na próxima década. Falando um pouco de si, como é que começou esta aventura? Se comecei, foi com um intercâmbio de Erasmus. Exatamente. Eu fui para Edimburgo no programa de Erasmus, em setembro, e no primeiro semestre eu tive quatro cadeiras, uma das quais foi robótica. E depois desse semestre e depois da cadeira de robótica, eu tive o convite para ficar lá a trabalhar então, a começar a trabalhar no projeto da Valkyrie e foi o que eu estive a fazer agora neste segundo semestre. E foi a minha tese de mestrado foi precisamente sobre o robô. Agora, terminado o mestrado e terminado esta parte do trabalho, eu recebi outro convite e uma oferta para ficar lá como estudante de doutoramento nos próximos quatro anos. Pois, parece que as boas notícias não foram só as primeiras. Curiosamente, no início, a robótica não era a sua área de especialização. Exatamente. Eu tirei o curso que se chama Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação, que é aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade, da Universidade de Porto e o mestrado integrado, o programa, o foco principal não é sobre a área da robótica, é sobre, tem muita programação e tem os fundamentos todos necessários para uma pessoa iniciar carreira, por exemplo, em robótica, mas não é esse o foco principal nem a saída principal das pessoas que acabam o curso. Mas foi aquilo que eu escolhi e todas as oportunidades que eu tive e estou bastante contente com a escolha. Uma última questão. No seu grupo de trabalho, além de ser responsável pela programação do software do robô, reportam também, no fundo, foi como já me disse, erros de hardware, nomeadamente na questão de avaliação do corpo do robô. Como é que explicamos a alguém que não é da área? Se calhar é mais fácil dar o exemplo do primeiro modelo do robô, que, por exemplo, eles puseram o mesmo tipo de motores nos joelhos e nos cotovelos e, obviamente, que os motores dos joelhos precisam de ser muito mais fortes porque têm que suportar o resto da estrutura toda do robô, que é muito pesada. Então, o robô funcionava durante alguns minutos, mas, passados esses minutos, como os motores dos joelhos estavam em sobrecarga, sobreaqueciam e o robô não podia operar mais. Portanto, é como esse exemplo que nós vamos fazendo melhorias. Por exemplo, o calcanhar agora tem algumas limitações em relação aos ângulos que ele pode ter para suportar terrenos inclinados e nós queremos que o robô consiga caminhar no tipo de terrenos mais complexos possível e, portanto, nós estamos neste processo de ver o que é que pode ser melhorado e tentar melhorar. Henrique Ferrolho, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado. Muitos parabéns por estas boas notícias todas. Espero tê-lo cá mais vezes. Falávamos no início do programa um bocadinho a brincar, mas muito a sério. Se em 2030 ainda tivermos mentes que brilham e o robô já estiver em Marte, tenho muito gosto em tê-lo cá a explicar-me o que é que ele anda a fazer. Ok. Mesmo a fechar o nosso programa, vamos agora falar de um...